Daí galerinha, bem-vindo novamente ao meu canal. Hoje eu estou inaugurando uma nova sessão aí. É chamado ModaFacaPlay. Você fala, que nome tosco? É o nome que vem na cabeça e vai ficar ModaFacaPlay. O que é? Eu não vou deixar de fazer vídeo de hardware, de manutenção, porque eu adoro manutenção. Sempre que possível eu vou estar fazendo, só que manutenção é uma coisa que você não consegue todo dia fazer um vídeo que realmente tenha conteúdo. Eu poderia falar, ah, hoje eu vou fazer um vídeo de uma coisinha XY. Não, eu prefiro fazer um vídeo longo, só que com muito conteúdo. Então, para não ficar tanto tempo sem fazer esses vídeos e tanto tempo esperando o lançamento do jogo, que eu sempre faço em lançamento de jogos, eu vou abrir essa sessão que é uma sessão de desafio. A gente vai pegar um jogo e vai colocar na dificuldade máxima. Igual, eu comecei com dois jogos no meu canal aí, que vocês vão ver eles hoje. Um é o Crysis 3 e o outro é o PS 2014. O que acontece? O Crysis 3, para eu colocar naquela dificuldade, eu teria que ter fechado duas vezes. Só que eu não fechei o jogo e não sei jogar direito. Então, eu baixei um save game que já estava fechado, tudo completinho, e coloquei nessa dificuldade máxima, certo? E me desafiei. Peguei numa fase lá, feito louco, e falei, vamos tentar ver como que realmente está a inteligência artificial. Quais são os pontos positivos e negativos. No final, eu vou fazer uma análise. Cara, do Crysis 3 eu já adianto. Galera, a inteligência artificial tem umas jogadas muito interessantes que eu vou passar nos comentários dos vídeos aí, certo? Na hora ali, eu estava jogando, eu estava meio doente. Tinha tomado cerveja. E estava doente pra caramba, e tomando cerveja. E eu joguei sim de madrugada, não podia fazer barulho, porque estava lá em casa, todo mundo dormindo. Mas eu fiz o gameplay mesmo assim. Fiquei meio desanimadão, mas eu acho que valeu a pena, porque o gameplay ficou bom. Tem muita sacada legal da máquina. E o PS 2014, que é outro jogo que eu escolhi para começar também. Desculpa se eu estou falando rápido, mas é que eu quero fazer um vídeo curto. Mas o PS 2014 eu coloquei na dificuldade máxima, que eu só jogo online, eu nunca tinha jogado contra a máquina. Certo? Eu coloquei na dificuldade máxima, e coloquei eu de Curitiba, de coxa. Não que eu torça para o coxa, mas eu coloquei para ficar mais difícil contra o Barcelona. Vê, a gente leva a mesma goleada do Santos lá. Beleza? É isso. Então, toda semana, por favor, me desafiem. Certo? Fala, cara, tenta testar a inteligência desse jogo aqui, porque realmente é massa. Não vamos pegar o jogo Super Nintendo, vamos tentar pegar o jogo mais recente aí. Certo? Tenta testar a inteligência artificial desse jogo aí. E vamos ver se a gente consegue fazer uns gameplays loucos aí. Nossa, bem louco, né? Igual a menina que tira leite lá. É isso, galera. Me desafiem. Fale, ah, testa esse jogo e tal. E assim, se desafiem também. Igual, por exemplo, ah, eu fiz aquele jogo ali do PS ali. Eu fiz de primeira, azar. Fui lá, coloquei o de coxa contra o Barcelona. Mas lá tenta fazer igual, não é a dificuldade. O Crysis 3 tenta fazer igual. Porque é legal, cara. Igual o Crysis 3, eu odiava o jogo. Nossa, já está ficando longo, eu não consigo fazer vídeo curto. Não adianta. O Crysis 3 é um jogo que eu não gostava. Achava que era muito grafo. Mas a hora que eu passei aquela fase na dificuldade máxima, se desafiando, cara, me deu uma vontade de jogar e jogar e jogar. É interessante, sabe? É uma coisa assim. É uma maneira diferente de você jogar, sabe? Não se focar só no online. Porque é igual futebol. Só jogo online. Apesar que futebol eu não vou parar de jogar online. Mas a gente joga tanto online, às vezes a máquina tem umas jogadas muito legais ali em relação à inteligência artificial. Beleza? É isso, galera. Desculpe se ficou longo. Me desafiem. Espero que curtem essa nova sessão do meu canal. É isso. Braço. Vamos para os vídeos que eu vou upar a partir de agora. E por favor, me comentem aí. Me comentem. Ah, que tosco. Tchau.